Olá, hoje aqui na minha sugestão de leituras na quarentena, eu vou trazer um livro que marcou não só a minha vida, e marcou muito, mas marcou gerações e gerações de leitores há mais de 70 anos. Eu estou me referindo ao apanhador no campo de centeio, de J.D. Selinger, Jerome David Selinger. Ele apareceu a primeira vez num conto publicado na revista New Yorker, A Perfect Day of Banana Fish, O Dia Perfeito do Peixe Banana. Bom, comentário à parte, foi um dos contos mais impactantes que eu li na minha vida. Ele tem um volume de contos aqui no Brasil que chama Nove Histórias. Espetacular cada uma das nove histórias. Mas eu quero voltar para o apanhador no campo de centeio. É a trajetória de um fim de semana, um sábado e um domingo, de um menino de classe média alta em Nova York. Ele levou bomba na escola e vai para casa e não sabe o que conta e o que não conta para os pais. É o retrato do drama, da transição, da adolescência numa cidade imensa e de um tom intimista e altamente poético. Holden Caulfield. Eu lembro que eu li esse livro quando eu tinha 16, 17 anos e me identifiquei vorazmente com ele. É um livro que marcou a época. Eu quero pedir licença a vocês para ler o nome dos tradutores. Álvaro Alencar, Antônio Rocha e um mestre do ofício, o Jório Dauster. Eles eram três jovens diplomatas, cada um servindo num país diferente. E cada um traduzia um pedaço e iam comentando. Imagina isso num tempo que não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha nada disso. A tradução é uma lição do ofício, repito, e o apanhador no campo de centeio é um livro que fez história. Salinger, depois desse sucesso, publicou dois ou três outros livros também muito bons e se recolheu para sempre. Nunca mais ninguém falou com ele, a não ser, claro, a família, a namorada. Morava num povoadozinho perdido dos Estados Unidos e ninguém sabia que ele era quem era. O apanhador no campo de centeio. Morava num povoadozinho perdido dos Estados Unidos e ninguém sabia que ele era quem era.